Isso mesmo que você viu, temos um novo jogo da Disney e ele promete ser muito incrível porque a gente pode andar no mundo aberto, conhecer personagens, fazer missões Então bora aqui hoje conferir Disney Dream Live Vale aí, então bora conferir esse jogo que eu tô muito ansiosa Estreou hoje, dia 6 de setembro, já voltei aqui pra eu jogar, então bora lá Ansiosa, gente! Parece que o jogo tá muito, muito lindo, tô muito empolgada Game Loft É Disney, eu já sei que eu vou amar, já tô aqui prevendo que eu não vou parar de jogar esse jogo, é nunca mais agora O jogo suporta auto-saving, é importante porque eu sempre esqueço de salvar os treinos Não sei só, o Buzz Lightinho! A Úrsula! Eu tô com o meu fone desligado, gente E o mundo caiu em escuridão, até que você chegue Você tem o poder de fazer isso de novo Com a sua ajuda, esse mundo de novo pode voltar em algo magico Que lindo! A Moana! O Ralph, ele é atrás Surtos Gente, eu tô apaixonada! Mal começou, eu já tô apaixonada aqui, jogo da minha vida, é isso Não jogo mais nada além disso Ter sims nunca vi na vida, só jogo joguinho da Disney agora Gente, que lindo! Tá, eu aceito tudo Vamos então apertar qualquer telequinha É só abaixar meu volume que tá meio alto aqui, pronto Gente, será que a gente pode fazer a nossa casinha fofa? Ai, o chapéuzinho do pateta! Vamos lá, novo jogo A Bela aqui O Scar aqui O Stitch A Elsa ali no fundo O Mickey pescando A Torre da Rapunzel Referências, referências Você pode editar esse avatar no próximo passo Deixa eu ver Ah, ela pode editar o avatar? Então eu vou pegar essa aqui então Olhos Ai, meu Deus, você vai me criar Ai, eu tô emocionada Deixa eu só tirar esse banco daqui Que eu tô agoniada com esse banco aqui O banco no meio do cenário Pode isso? Não pode produção Tá, aqui é o formato do olho Eu quero um olho com cíliuzão Não, aqui também É um olho fofinho com cíliozinhos Ah, a sombra pink Uma sombra pink Nossa, é o outro Gente, tem como fazer a maquiagem mó detalhadinha Vou colocar um lilázinho Ó, dá até pra mexer aqui na opacidade Lilázinho foferson Ah, aqui tem como escolher o tipo Olha só Que fofo Cor dos olhos, castanhos Sombranzelha Minha sombranzelha Vamos fazer assim, ó Sombranzelha Vamos ver a sombranzelha Sombranzelha é assim, ó Ó, tem até a sombranzelinha chave aqui, ó É isso Disney pensando em todo mundo Vai essa Essa tá mais parecida com a minha Nariz Deixa eu ver Esse tá parecido com o meu Boca Essa Ai, eu já ia mexer assim, ó Agora tem sims Já ia mexer a boca Agora tem sims Ah, um batom Ah, tem o tipo de batom Olha só Olha Gente, que tecnológico Tecnológico Queria um parecido com esse meu assim, ó Aí, agora ficou parecido Conseguindo Jau O que é jau? Ah, maxila É a maxila aqui Bonitinho, gente Muito detalhadinho Esse aqui O que é isso? Nossa, até o brush Tá É um brush pêssego E esse aqui, o que é que faz? Ah, é o É tipo um iluminador, é isso? É isso, é isso? Mas não ficou muito bom, não, né? Ah, aqui tem como escolher, ó Quero só assim, então Só o blush O que é isso agora? Ah, sardinha Que fofo Marca de nascença Ai, eu tenho uma pintinha Bem aqui Dá pra ver minha pintinha? Não dá pra ver minha pintinha Mas eu tenho uma pintinha aqui também Eu tenho pintinha em vários cantos Mas eu vou botar esse Vamos agora para a hair stylish Tem franjinha, gente? Será que tem franjinha? Aqui é uma franja A pose dela? Que fofo Ai, gente Ai, que lindo esse Amei Não tem franjinha Mas tá fofo Ah, tem como afastar Olha só Ela vai fazer a pose Todo cabelo que eu escolhi Ah, menina Me tá alegre Tá indo pra Disney Tem que estar alegre mesmo Ai, mas não tem Meu cabelinho de franja Ai, será que depois A gente desbloqueia mais itens? Vai ser legal, hein? Vou usar esse cabelinho Porque eu achei ele fofo Mimoso Vou colocar escuro E a pontinha Eu vou colocar azul Gente, deu como? Qual azul? Ai, esse tá igualzinho o meu, né? Olha Ai, que fofinho Mas esse tá tão pro Chamativo Vou usar esse pro Chamativo Esse tá fofinho Vou esse fofinho Mais clarinho Ai, eu... Não! Nossa, eu achei que eu tinha perdido Gente, Disney arrasou Aqui nas peles Amém Disney arrasou muito Face painting Que... Olha! O simbolizinho do Mickey Que... Mas vou ficar sem Senão vai tampar minha linda puta Uma barba Deixa eu ver Ficou estilosa demais Não, eu quero um bigode Arrasando estilo Ah, ficou fofinha Olha Que pequituxa É isso Pronto Ready Meu nome é Medium Pronto Gente, eu tô igual criança Eu já tô apaixonada Nesse jogo Eu quero comprar roupinha Eu quero comprar cabelinhos Vou prestar atenção A história começa com o final Com você decidindo que tá um tempo de deixar a cidade pra trás Dando uma paz nas responsabilidades da vida Você chegou num lugar familiar Diminui o inglês que a moça tá me bugando a tradução O sapatinho Disney Fofa Você era criança Você achou que a vida era simples E com um toque da imaginação Todos os seus sonhos viraram realidade Fofa Tchau, no visual desse... Desse jogo Encontrando o lugar perfeito pra descansar Você começou a se lembrar dos seus sonhos perdidos E você caiu no sono Meu Deus Tá muito Alice isso Caiu no sono Já era Brow Foi pro País das Maravilhas Será que tem um chapeleiro? Eu vou ser BFF do chapeleiro Cês me aguardem Eu vou ser a amiga da Malévola Eu vou ser a amiga da Rainha Má E esse cara ali vai ter que me aturar Porque eu vou querer também fazer amizade com ele Todo mundo vai ter que me aturar Olha, eu acho que tem como escolher a roupa Porque essa moça tá com roupa diferente, ó Quero lindos outfitinhos Quero lindas roupinhas Lookinho do dia Cada dia que eu gravar vou estar com um lookinho diferente Uh, caí aqui nos sonos profundos Estou sonhando? Isso é um sonho? Isso é realidade? O que está acontecendo aqui na minha vida? Leves bugs, né? Disney Dream Life Valei O Merlin ali Merlin O que você tá fazendo, Merlin? Merlin É os Spins da Bela Adormecida? Merlin foi acordar, bonita, né? Tava precisando dar uma acordada Ah, ele dormiu Ah, pronto Merlin foi acordar, Bela Adormecida Cheguei! Qual é Merlinzão? Well, hello Hello pra você também How are you, my friend? O que é isso? São os receptáculos encantados? Ou você é realmente de verdade? Ah, com certeza eu sou real Eu não sei Você... Que tipo de pergunta é essa? Eu vou ser simpática Não vou arrumar a confusão aqui no primeiro dia Eu vou falar Of course I am real Well, você nunca pode ter certeza disso por aqui Merlinzão mandou a real aqui Eu temo que você tenha que me desculpar Eu não conheci ninguém por anos Eita, por quê? Ah, é bem-vinda ao Dream Life Valley, my friend Dream Life Valley? Esse lugar é estranhamente lindo Muito bizarro É misterioso, vou falar Misterioso, vai Eu sinto que eu poderia explorar esse lugar pra sempre E não contaria todos os seus segredos É, o vale é cheio de mistérios Mas faz tempo que isso era cheio de magia e maravilhas Ah, mas espera aí Eu nem me apresentei Você é um menino Ah, você é tipo um feiticeiro? É, você é um homem muito velho As respostas, gente Ai, vou falar Eu quero responder essa Que ele é um homem muito velho Ai, deixa eu só diminuir um pouco a minha webcam Ai, tá melhor assim Deixa eu me colocar aqui desse lado Pronto, vou falar Você é um homem muito velho Homem velho porque Eu sou um Merlin Eu sou um adivinho Um prognosticador Eu tenho o poder de Ver o futuro Também sou muito habilidoso Com alquimia e predigidação O que é isso? Não sei o que seja isso Mas ele é bom nisso Merlin está aqui contando vantagem Agora o que importa é quem você é Eu? Eu sou a maid Maid Bom, o único jeito de chegar no Dream Life Valley É passando pelos sonhos Então você deve ser uma possuidora de grande magia Ou como você estaria aqui? Eu sei, Merlinzão Possuidora de magia E possuidora de magia Magic me Ah, não De jeito nenhum Eu não sei como eu cheguei aqui Ah, yes Muita magia Eu vou responder essa É, eu sou muito mágica, moço Melhor ficar de olho, Merlin Eu sou muito boa em fazer magia Eu já cheguei causando aqui do Dream Life Valley Você não é o único adivinho, prognosticador, prejudicador e alquimista por aqui É isso, já amei a minha personalidade Ahá, eu sabia Eu tenho certeza que você é a pessoa que eu estive esperando Agora, vamos salvar a Dream Life Valley Moço, eu não vim pra isso, não Eu tava aqui contando vantagem, mas eu não quero salvar nada, não Salvar isso de quê? Vamos tentar salvar isso de quê? O que que tá acontecendo? Explica isso Uma questão muito sábia Afinal, um problema não pode ser resolvido se ele não for entendido Olha a sabedoria de Merlin, gente Não é à toa É o Merlin Se nós vamos restaurar o vale para o que ele era Lugar de magia, maravilhas e amizade Nós temos que parar o esquecimento Nós devemos Nós devemos Eu sinto muito Eu não consigo me lembrar do que a gente tava falando Eu falei Um homem muito velho Não menti O esquecimento O esquecimento, Merlin Ah, sim O esquecimento Você tem que me perdoar, mas agora você pode ver por que tem esse nome O nome de esquecimento Tudo certo Ouça cuidadosamente E eu vou te contar a história Antes que eu esqueça de novo Vem historinha Green Life Valley costumava ser um lugar Feliz Cheio de coisas boas Amor, dei um poazinho Até que um dia nossas regras Seguiram outro caminho Nossas memórias Começaram a falhar E o Green Life Valley Começou Para A gente fez o melhor Para preservar as memórias Mas o esquecimento tomou conta É isso, basicamente essa é a história Passou muito rápido E como eu posso ver o futuro Eu sei que algum dia Alguma pessoa viria para ajudar a restaurar o Vale Olha, posso pedir coisas Me conta mais sobre o esquecimento Me conta mais sobre a Ruler Perdida Vou perguntar mais sobre o esquecimento Sim, sim, claro Deixa eu ver Bom Quando o nosso Ruler nos deixou O céu se tornou escuro Então os espinhos da noite infestaram a vila Espalhando para todos os cantos pensamentos ruins E quanto mais os espinhos da noite surgiam Mais nebulosa nossas memórias ficavam Eita E às vezes eu não posso me lembrar dos rostos dos amigos que eu perdi Ou os nomes dos feitiços que eu tenho esquecido Talvez se a gente se livrasse dos espinhos da noite A sua memória voltasse Se os amigos voltassem A magia do vale ficaria mais forte É, eu acho que se a gente se livrar dos espinhos A magia vai ficando mais forte, né? Se livrar dos espinhos da noite Hum É um pensamento interessante É, foi só isso Dei a sugestão e o bonito nem me acatou Vou perguntar sobre esse tal de Ruler Não sei se é uma pessoa, se é um objeto Bom, agora Toda a maravilha, magia e amizade Que tinha nesse vale Vinha do nosso Ruler Ele vigiava a nossa vila E mantinha nós a salvos da magia obscura Mas um dia Ele começou a agir diferente E eu posso dificilmente me lembrar disso agora Então o nosso Ruler simplesmente Evaporou Então tá Isso aconteceu por anos, eu acho Eu perdi a noção do tempo por causa do esquecimento O Ruler só Só tipo foi embora Aí as respostas são Isso não parece um ótimo Ruler Deve ter alguma razão Será que o esquecimento fez o Ruler Deixar? Vou falar esse Certamente parece lógico Sim, o esquecimento pode estar conectado com Com o Ruler de alguma forma Se eu apenas pudesse me lembrar como Então vamos lá, né? Tô pronta pra ajudar Que é o Restaurar o vale Eu tenho absoluta certeza Que você é a pessoa Destinada pra salvar o Ruler Vale do esquecimento Então temos aqui um pequeno teste da sua mágica Moça, eu menti Moça, deixa eu te falar um negócio Se eu fosse o Pinóquio Meu nariz ia estar gigante assim Eu menti, moço Veja, desde quando o esquecimento apareceu Eu fiquei intrigado sobre isso A casa bloqueada pelos espinhos da noite Venha, vamos investigar isso juntos E começamos aqui a gameplay Vou ter que mudar aqui a minha telinha de gameplay de novo Porque ali tinha aparecido umas coisas Então estou oficialmente aqui E não saio mais daqui Missão iniciada Ai gente, que lindo jogo Olha minha carinha, que lindo jogo Tá, eu já falei muito com você, Merlin Tô cansada de falar com gente Tô antissocial agora Olha, peguei a florzinha Que florzinha é essa? Deixa eu ver o que tem aqui nas coisas Olha! Que legal! Que lindo! Olha, tem algumas coisas aqui Tipo algumas missões Peguei a 10 peixes Colher 25 vegetais Coleções Legal! Missão Que tá a missão que eu tô fazendo Aqui as recompensas que eu vou ganhar Evento Legal! Pixar Fest Olha! Esquilinho de os incríveis O esquilinho vestido de os incríveis Tem essa florzinha que é um dente de leão O Merlinzão Isso! Ah, é sobre a missão, ó O que eu deveria fazer? Vamos examinar os espinhos que bloqueiam essa casa mais de perto Eu acho que a gente tem algo a aprender Tô examinando, ó Tô examinando, ó É um espinho E é pontudo Acostei as minhas notas E descobri que os espinhos Pontos Espinhos da noite Começaram a infestar o Dreamlight Valley Logo assim que o Ruler desapareceu Ninguém Nem mesmo eu Pode remover essa coisa Uma pessoa com magia de Dreamlight Seria capaz disso Eu tenho certeza que essa pessoa é você, mate Eu tenho certeza disso não, meu amigo Merlin Claro, porque senão é porque eu estaria aqui, não é mesmo? Mas eu sou tão simples Como eu removo isso? Eu vou responder que eu tô me achando Vou falar claro Porque é isso que eu tô aqui, né, meu querido? Então, bom Não deixe que eu fique no seu caminho Agora, foque nos seus pensamentos Sobre os espinhos da noite É, vamos fazer isso Foca nisso aí E diga as mágicas palavras Abracadabra Como eu sou muito bem Uma aprendiz aqui de fada madrinha Eu sei muito bem que Bibi de Bob Tibu É a palavrinha mágica Ah, a frase da fada madrinha Saiba a escolha Salagadua Mexcabula Bibi de Bob Tibu Falei? Fada madrinha não erra Bravo, bravo Medio, isso prova que você Que você pode ter o poder da Dreamlight magia Então não temos tempo pra perder Vamos entrar e ver O que tem nessa casa? Então tá, meu amigo Tô entrando aqui Tem cafezinho? Tem um lanchinho gostoso? Tomara que tenha É uma casa assim que tá precisando de uma faxina, né? Ô, querida Os espinhos da noite fizeram o seu caminho dentro da casa também É, eu não posso me lembrar Como nós chegamos aqui Eita Aqui o esquecimento tá afetando aqui Cabeça de Merlin Vou falar que deve ser os espinhos da noite Precisamente Ficar perto de tantos faz a mente ficar nebulosa Você deve removê-los antes dele consumir mais memórias Gente, ele ainda vai me dar uma marretada com esse negócio dele Ainda vai me dar um galo na cabeça Foca na sua magia mais uma vez, Maid Muito tempo que Dream Live Valley recebia Faz muito tempo que Dream Live Valley não recebia um novo visitor Uma nova visita Meu Deus, eu tô fazendo aqui um vandalismo Merlin, eu aprendi Merlin, eu aprendi Então, com a fada madrinha Olha só, tem um negócio aqui Merlinzinho Que é isso aqui, Merlinzinho Investigue o orbe brilhante Que é isso aqui, Merlinzinho? O Mickey, olha Investigando o trabalho do Merlin Tá assim, ó Vai, trabalha, Merlin Sou seu chefe E o Merlin, ai meu Deus, quero aposentar Desse jeito Ah, eu ganhei uma coisa aqui, ó Ganhei recompensa Uhul Vamos sair então, voltar aqui pra história Essa é uma memória Fale com o Merlin para ver o que isso significa Tô falando Ah, o globo brilhante que você tirou do espinho da noite É uma memória Ai, eu posso me relembrar de algo de grande importância Mickey e eu estávamos no castelo do sonho Tinha alguma coisa ali, alguma coisa importante Ah, vamos encontrar isso O que seria? Eu quero ver o castelo Vou falar, vamos encontrar isso Esse é o espírito, claro Eu não posso me lembrar o que era, mas... Mas espere Tem alguma coisa retornando pra mim? Quando nosso ruler se foi As ferramentas reais se perderam Espalhadas pelo vale A gente tem que encontrar elas rapidamente Elas estão cheias de magia poderosa e ancestral Ferramentas reais Se eu pudesse encontrar elas Talvez eu pudesse Ajudar o vale Aprender magia poderosa Salvar Todos do misterioso Forget him Vou falar Ajudar o vale Ah, você tem um coração puro, maid Ai, Merlin Muito obrigada É apenas pensando em ajudar as outras pessoas Que a gente vai conseguir arrumar essa bagunça Primeiro a gente tem que pegar o machado Eu acho que é machado Nenhuma pessoa capaz de tirar o machado da pedra Mas não tem ninguém Igual você, maid Gente, esse Merlin nasceu pra quê? Pra aumentar a minha autoestima? A maid pode continuar Então, puxar o machado de uma pedra no plaza Entendi Alguma coisa a mais? Você também tem que achar as outras três ferramentas reais A shovel Eu acho que é tipo Uma pá Um regador E uma vara de pescar Você vai precisar deles Para o que está vindo Vou fazer uma fazenda, né, Merlin? Pode falar a verdade Que você está me contratando Pra ser fazendeira aqui da cidade Porque onde que um regador vai ser útil? Ai, Merlin Vai falar o Ficorce, Merlin Magnífico Então essa casa pode ser o nosso lar Você vai precisar de um lugar seguro no vale Para comer, dormir e recuperar as energias O potencial Está um pouco bagunçado É tão pequeno Vou falar que tem um bagunçado que eu sou sincera De fato, eu lembro que o nosso ruler Tinha uma casa como essa uma vez Talvez você faça tanto pelo nosso vale Quanto o nosso ruler fez De fato, aqui tem algo pequeno Para que você possa começar Caso você se sinta que precisa De um revigoramento de energia Aqui tem algo que pode te ajudar Ah, o que que é? Um baúzinho? Eu vou dormir no baúzinho? Agora, então, eu estarei no Castelo dos Sonhos Você pode me encontrar lá Quando você estiver pronta Beleza, Merlinzão Minha casa está aos pedaços Olha isso Vai ser minha casa? Eita, vou ter muito trabalho pela frente Mas pelo menos como a gente viu lá no negocinho A casa vai ficar bonita E tem como personalizar Então eu estou curiosa para isso Tem uma cartinha aqui para mim Seja bem-vinda ao Disney de Relay Valley Obrigada por ser um dos nossos primeiros jogadores Em celebração para o seu entusiasmo Por favor, receba esses prêmios Um dragãozinho Que fofo Depois eu pego aqui os coisinhos Senão eu vou perder eles Deve sincronizar na nuvem Mas que lindinho E tem itens, né? Ele tinha uma orelhinha do Mickey Mal bonitinha Como a gente realmente Equipara o nosso personagem Eu quero um vestido lindo Pegar aqui umas coisas no caminho Mas a gente seguir na missão Estamos exploradas Olha, ganho dinheirinho também Ganho moedinhos Olha, tem um bichinho ali Oi, bichinho Quem é você, bichinho? Aproximar dele Eu vou te... Eu não tenho nada pra você Eu vou te dar mó fru Como essa flor? Ele gostou da minha fru? Você quer ser meu amigo? Ou você tá fugindo? O Pato Donaldo ali Pato Donaldo do céu Ou é o Tio Patinhos? É o Tio Patinhos Oi, Tio Patinhos Oh, você me deu um começo tranquilo? Não entendi essa frase Você não sabia que não deve se aproximar Quando alguém está contemplando Seus investimentos? Grosso Ah, eu sou a Mayde E você é o Tio Patinhas Eu sou aqui pra ajudar Você não devia gritar comigo Isso aí Ah, é... Desculpa por isso Eu fiz o Tio Patinhas Se desculpar comigo Ah, mas é uma faca no meu coração Vê o jeito que está a minha loja Todavia ele está no péssimo estado Não tá tão ruim Como isso ficou desse jeito? Bom, primeiro Os espinhos da noite apareceram E aí o céu ficou escuro Então... Ah... Ah, sim Os espinhos da noite bloquearam e... Eu não posso me lembrar muito depois disso Eu tenho um trato pra você, Mayde Se você conseguir me ajudar a fazer moedinhas o suficiente Pra colocar no... Minha loja e voltar aos negócios Eu posso ter certeza que eu vou ajudar com tudo o que precisar Pra trazer o Vale de volta O Pateta costumava ter uma barraca no Prado do Sul Eu tenho certeza que ele apreciaria qualquer ajuda que você quiser dar pra ele O rapaz não tem muita mente pro dinheiro Meu Deus, eu senti o Patinhas Eu tenho que encontrar um jeito de quebrar as pedras Bloqueando a avenida até o Prado Quando você fazer isso, encontre o Pateta E ajude ele a recuperar os negócios Então você pode me ajudar com o meu grande retorno Ah, e veja que você tem um mapa aqui Não se esqueça de usá-lo pra você encontrar o caminho através da vila Ali tá o Merlin Nossa, o mapa é muito grande Tem muita coisa pra explorar É isso O machado tá na praça Onde ficaria a plaza Aqui, né? Eu tô no plaza O que eu acho essa pedra? O machado tá numa pedra? Olha, tem um baúzinho aqui Tá abrindo o barro de tesouros O que eu ganhei? Não vai falar o que eu ganhei? Sou curiosa Olha, tem um caminho aqui Sete mil coisas? Não Tenho dinheiro pra gastar assim, não Gente, mas cadê esse machado? Na pedra? A pedra no machado? Machado Olha o esquilinho, meu amigo Ali tá a loja do tio Patinhos Olha, tem um poço aqui Poço ali do... Do quê? Dreamline Ali tá o Merlin me esperando Ah, achei Mas não tá numa pedra Ah, mas essa é a pá Não é o outro negócio Que lindo Que legal a animação Olha Brão Como que eu faço os buracos? Legal Pego terra Olha, tem uns lugares indicados Só a minha mira Que é péssima, né? Só a minha mira Que é uma coisa De dar inveja Nas miras Legal Vamos seguir procurando aqui Qual que são as outras coisas Aqui nas ferramentas Tá tudo no plaza, né? Eu vou ir andando Por aqui Que eu devo achar os outros trens Olha a madeirinha Ah, eu posso fazer coisas pra casa Olha ali no cantinho Que legal Cadeira Eu posso fazer até negócio de casamento Será que a gente pode casar com um personagem? Eu vou realizar meu sonho de casar com um personagem fictício? Pensou a gente poder escolher algum personagem Disney pra gente casar? Tipo igual o Stardew Valley Achei aqui um negócio Será que eu tenho a habilidade de De reizinho Arthur? Eu acho que tem Quem é reizinho Arthur perto de mim? Ninguém, ó Consegui até fácil O negócio veio até voando na minha direção Quem é Excalibur perto desse negócio? Excalibur está chorando nesse momento Reizinho Arthur está em prantos? Ai, ai Ele é o número 5 E uso para quebrar Olha a pose da garota A garota está destemida Quebra a pedra Sou muito forte, gente Eu quebrei a pedra com uma Porretada só E eu vou quebrar essa pedrona Prau Sou muito poderosa Rainha do poder Rainha das habilidades Olha os patinhos aqui Pena que ele é um grosso Ai, mas eu estou muito encantada Na posezinha dela Olha isso Só dá até para tirar uma foto Cadê o castelo? Que menina radiante é essa? Sonhadora, olha Ai, mas cadê o diacho Da regadora de trem? O regamento de trem? Regadura de trem? Nem para o Merlinzão me ajudar Fala assim Olha aqui o negocinho Ele não fala? Ah, aqui é o middle Que eu tinha que quebrar os trem Quebra tudo Quando você tiver sem energia Diga adeus Para as atividades Diga para a sua casa Descansar ou comer Eu estou cansada? Não, meu cansaço Fica ali em cima Estou cansada Estou ótima Excelente Lindinha A vara de pescar Que isso Hum, ganhei uma coisa de coleção Eu achei que Aqui seria um ótimo lugar Para um jardim Ah, é o antigo diário Do velho ruler Acho que o ruler Deve ser tipo Governante, né A tradução Ai, eu estou ficando Sem energia assim Eu tenho que sossegar Olha que casinha Mais bonitinha Entra aí na casa dos outros É isso Na casa do pateta Que fofinho Eu não vou falar com ele agora Que eu tenho que terminar A missão do Merlin Eu tenho que achar O regador Mas depois eu falo lá Com o pateta Não, mas eu não tinha achado Já a vara de pescar Não achei a vara de pescar Não achei a vara de pescar Como vai Eu peguei ela ali Com a minha mão Tá querendo fazer piadinhas Com a minha cara Você que pegou, né Ô Tio Patinhos Uai, tava bem ali Eu tinha pego Será que o Mickey Mouse Pegou? Ah não Mickey Mouse A lojinha do pateta Que eu tenho que ajudar Aí Tem mais uma página do diário Tá contando ali De umas tretas do pateta Mas o que eu quero achar É o Pegador Tem que comer alguma coisa Como que eu como? Aqui, ó Peguei a varinha sim Ah, tá quebrado Tem que levar o pateta Com certa Gente, eu odeio Procurar coisa É o tipo de missão Que eu mais odeio Ficar caçando os trens Que ódio Os trens caindo lá atrás Tô com raiva agora Porque eu não tô achando O Regado Achei Olha só Eu reclamei do negócio Foi ele que me ajudou A achar o regado Nunca mais reclamo Um segundo depois Meio de reclamando De outro trem Começou a chover Ah, ótimo Nossa Eu não tô reclamando Estou aqui Manifestando uma indignação Aê Uhul Ah, então Eu já achei tudo Que eu tinha a achar Para o Madame Merlin Falta Consertar o negócio Peguei ela lá Pro pateta Vamos lá, então Achei que seriam Missões diferentes Mas no fim As missões estão conectadas Vamos lá falar Com o seu pateta Dá uma limpa Aqui na casa Do seu pateta Vai ver se Ai, entrei Eu ia limpar Ai, você me deu um soco Pateta Que isso? Que esmoldo é esse? Toma que essa varje Ah, alguma coisa nova Faz muito tempo Desde que eu não vejo Ninguém Eu não sou boa Imitando pateta Eu estive esperando Por alguém vir Desde que o céu Ficou escuro E os espinhos Surgiram Mas agora você está aqui Ai, tem tanta coisa Que eu tenho que te mostrar Aqui é a minha barraca A gente tem que limpar Eu acho E a gente E a gente pode pescar Toma aí pateta Eu acho Que eu já achei A sua vara de pescar O único problema É que isso parece quebrado Olha aqui Está quebrado, moço Quebradinho Quebradinho Obrigada, maid Deixa eu ver Eu acho que isso pertencia Ao velho ruler Olha Isso parece gostar de você É porque eu sou mágica É porque eu sou uma ótima pescadora Que estranho Não é nada especial Fala que eu sou uma ótima pescadora Boa, garoto Eu estava procurando Por um parceiro de pesca Bom É toda sua Muito obrigada, pateta E aqui tem um chapéu Para você ficar parecendo Um verdadeiro pescador Ele me deu um chapéuzinho Que lindo meu chapéuzinho Que fofo É tão estiloso Isso é legal É um pouco pateta Vou falar que é estiloso Porque eu gostei Com certeza é Diga Talvez eu possa começar A minha própria linha De Vestimentos patetas Tá, vamos lá Usar a nossa vara de pescar nova E ganhei uma vara de pescar Olha só Vista suas melhores roupas Acesse o menu de roupa com V Escolha as roupas Escolha as roupas Agora sim Eu quero me vestir De roupinha Lindinha Meu chapéuzinho Eu só tenho isso Ai, que tristeza Ah não Tem mais coisa Olha Posso ficar descalço Posso usar um jeans escuro Posso usar um boné Short, ó Vou usar Ai, que short estiloso Ficar com esse short E o tanizinho Beleza Vamos lá testar Nossa, a vara de pescar Eu tenho que falar com o Merlin Agora também Seguro e jogo a linha É o 4 Seguro e jogo a linha Péssimo Seguro e jogo Não Seguro e jogo a linha Agora sim Ó, pesquei pateta Ai, meu Deus Desculpa pateta Fiquei nervosa Apertei aqui Apertei aqui Aê Ai, que peixe bonito Truta arco-íris É isso, pateta Passei no teste Tenho que falar com o Merlin Pra gente fechar essa missão Vamos lá, Ney Olá, pateta E aí, Merlin O que você me manda? Meide, esse é o castelo dos sonhos Ele esconde vários segredos E respostas E... Ah Eu não consigo me lembrar O que tem dentro Eu aposto que dentro do castelo A gente vai encontrar A chave que vai salvar o vale Riquezas Sem medidas Mais mistérios Onde que é a chave que vai salvar o vale? Precisamente O castelo é cheio de mistérios e maravilhas E se a gente vai restaurar o Dream Valley E voltar pra sua gória A gente tem que entrar lá dentro So, vamos entrar Bora entrar Fácil falar do que fazer, Meide Os espinhos rodearam o Dream Castle Eu nunca vi nada como... Eu nunca lidei com nada como isso antes Eles são fortes e vai levar mais da sua magia Para combatê-los E siga, ainda tem muito pra eu te mostrar Então não é isso que eu vou fazer agora, Merlinzão Achei que a gente ia entrar no castelo Bom, Merlinzão Achei que ia dar certo agora, Merlinzão Tudo no Dream Light Valley é feito de bom Dream Light É tipo luz do sonho Isso são essas partículas que você vê aqui Em todo canto Mas a Dream Light tem ficado escassa e escassa À medida que o esquecimento vai tomando conta do vale Desde quando você chegou A mágica começou a voltar A mágica está conectada com você Gente, se eu contar uma mentira Meu nariz vai crescer igual a do Pinóquio agora Eu tenho que usar isso sabiamente? Eu quero fazer isso ficar mais forte? Eu não sinto nenhuma magia Falar que eu quero fazer isso ficar mais forte Tudo certo, mas não é pelo desejo do poder que a magia cresce Merlinzão e assinamentos A magia do Dream Light Cresce mais forte por atos de amizade, amor e cuidado Então a gente tem que ir explorando e fazendo mais atividades Que a gente vai criar mais e mais Dream Light Então olhe dentro do poço para encontrar o que o vale precisa Até mesmo usar simples atividades vai te trazer grandes mudanças E ajudar com o fim do esquecimento Que fofo! Até que você tenha Dream Light suficiente para remover todos os espinhos do castelo E encontro de novo, tá? Quando tiver a magia necessário Beleza, então eu tenho que fazer missões e missões e missões Até ter o Dream Light suficiente Coletar Dream Light E remover o espinho do castelo Para encontrar outras partes do vale Entendi Então é isso que eu tenho que fazer Olha só que legal São essas coisas que são o Dream Light É isso galera Deixa eu colocar aqui uma cena bonita Ficar assim no poço Mas é isso galera, vou finalizando por aqui o nosso episódio de hoje Eu amei esse jogo Estou muito empolgada para fazer mais missões E descobrir mais o que o jogo tem para a gente Então estou muito empolgada Tem um esquilinho ali me encarando Ele está se aproximando sorretariamente Ele vem morder meu bobão Mas é isso, estou muito empolgada Aguarde mais e mais episódios aqui da saga de Maid Na Disney É isso, me conta aqui debaixo o que vocês acharam Se vocês querem mais episódios também Que eu estou muito empolgada E é isso Um beijão para você Não esquece do seu like Além de se inscrever Ativar o sininho E é isso Um beijão para vocês E tchau